E aí minha galera maravilhosa do canal O Som Que Detona Produções Aqui quem fala mais uma vez é Dinamite Tem uma novidade pra vocês aí que gostam dos playbacks dos karaokês Eu tô trazendo aqui agora em primeira mão nove faixas Nove playbacks, nove karaokês de lambaçaia pra vocês Atenção hein, nove, são nove ó Mulher embolando, prostituta, perereca, desce no calcanhar, leva a fumo Fuleira, bundada no chão, rabeta e baludo Eu trago aqui no canal os blocos As músicas divididas em dois blocos Um com cinco, outro com quatro As faixas separadas MP3 viu E as letras em formato MP4 O vídeo das letras em formato MP4 olha Pra vocês cantarem aqui também Trago aqui também E no preço barato pra vocês olha Aí a tabela de preço Você verifica aí qual o melhor pra você E entra em contato comigo através do zap Aqui o zap Pra gente negociar viu Uma faixa 10 reais 3 por 20 Aqui o pacote completo 70 reais Você leva os dois blocos completos Os vídeos karaokês completos Tudo aqui com a letra faixa separada Tudo Por 70 Ou se preferir tem esses preços aqui pra vocês também Verifica aí Dá uma pausa no vídeo Verifica aí o pacote, a tabela de preços E me chama no zap Vamos então agora a demonstração Vou demonstrar pra vocês aí um pouco De cada faixa aqui, tá bem? Vamos lá Tchau 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 Tchau